Fala pessoal, beleza? Por aqui Aureliano Evelyn, KM, Projetos Ar, Artesanais Pessoal, no vídeo de hoje, a gente está tentando aqui ver a capacidade de levante, né? De força desse cilindro de ar Nós estamos ali com o nosso compressor, está desligado E a gente ligou uma mangueira dele, ó Direto no cilindro, soltamos o cilindro ali Colocamos aqui, vamos ver se ele vai ter força para levantar o trator, né? Se tiver força para levantar o trator Significa que ele vai ter força para levantar um implemento aqui atrás É um teste porque a gente tem que testar para saber se isso aí vai funcionar ou não Claro que depois vai depender de uma série de outras coisas Se o nosso compressor de ar de carro vai conseguir ter, gerar ar suficiente para atender esse cilindro A gente já fez o teste com esse cilindrozinho pequenininho aqui Ele não teve força para levantar Mas esse daí a gente ia usar para um segundo implemento, né? Levantar e baixar uma pazinha na frente, talvez até aguente Agora esse daí é o que vai segurar o peso Vamos ver se ele vai aguentar Então o Adriano vai abrir lá Eu vou ficar aqui mais baixo Vai Adriano Levantou, pode abrir mais Mais Carioca Pode ir Pode ir Foi tudo? Não Vai então vai Não, pode ir Pode subir, bode Pode abrir Pode ir tudo Pode ir tudo? Vai tudo Aí, show Foi no máximo, né? Foi Olha aí, pessoal Então a roda ficou bem alta Teve força aqui, ó Um palmo Está girando a roda Ele está engrenado Mas olha só Então significa que ele teve força Pode ir E fechou, segurou, pessoal Ele está segurando aí o piso, ó Agora segura aí, Carioca Segura aí Eu vou subir em cima aqui, ó Aí, ó Mais 100 quilos em cima Pode soltar agora, Carioca Agora você fez o teste de resistência aí É, agora Pode baixar Pode soltar Aí, ô Show Abaixando Então está aí, pessoal Um testezinho básico Simples, mas que funciona Continuando aqui, pessoal Com os nossos testes De capacidade de levante Do nosso É Sistema de ar Pessoal A gente fez Improvisar Improvisou o trem aqui, ó Coloquei umas correntes aqui Soldadas nos braços Esses braços Você já viu no canal Já tinha sido feito Aqui está o nosso Arado Que eu fiz Com arado de boi E aqui, pessoal Ele É cheio de cimento Por dentro Esse tubo é cheio de cimento Para aumentar o peso Esse trem é bem pesado Tem uma roda limitadora ali Que a gente vai regulando Por aqui, né Girando aqui A gente regula A profundidade Lá atrás Quanto mais eu giro aqui Mais a roda levanta Mais a frente Embica no No chão Eu vou pedir o Carioca Para poder Gravar aqui Para mim Que eu vou mostrar Você vai Gravar aqui Carioca Que eu vou mostrar Pega bem de longe Eu vou soltar Você vai ver Que a roda vai abaixando Até apoiar no chão Está certo? Apoiou no chão A rodinha Agora eu vou levantar Ela aqui Nesse esticador Você vê que a roda Vai levantando E aí É por aqui Que eu vou regulando A profundidade Que a lâmina Enterre no chão Está certo? Então está aí Aqui já levantou Já bastante Estava no chão Aqui já tem Três dedos de altura E a rodinha É para limitar Exatamente isso Para ela não encostar No chão Certo, pessoal? Vamos voltar Aqui agora Quase caiu Vamos ter que cortar isso Improvisei Umas correntes Aqui No braço Ainda não fiz o braço O braço vai ter Um esticadorzinho Aqui também Vai ter que ter Um esticador Aqui Para mim regular O ângulo De corte Isso eu ainda Isso eu ainda não coloquei A gente só está testando Aqui para ver Se vai ter força Para subir Esse arado pesado Está aqui também Corrente Parafusamos nos braços Está vendo aqui? Parafusado aqui Parafusado ali E eu vou pedir O meu amigo Carioca Para abrir o ar Para a gente ver Se levanta Eu vou ficar Nessa posição aqui Que eu acho que vai ser A melhor Vamos ficar aqui Vamos ver O que vai dar Se vai ter capacidade De levantar Começou Opa Pode ir E aí pessoal Levantou bastante Vai lá Carioca Deixa aí Olha pessoal Ele segura mesmo Agora eu vou soltar aqui Eu vou abrir aqui Para descer E eu vou tentar subir Ele com o Carioca Vou baixar em Carioca Olha o ar saindo Pessoal E abaixando aí Ele vai devagar Agora eu vou encaixar Aqui de novo O sistema Está aberto Espera aí Deixa eu voltar A gente vai ter que cortar Essa parte também Espera aí Deixa eu voltar aqui Está com um pouco de água No meu compressor Vou fechar Vou fechar Vou engatar aqui Agora Carioca pesa quanto? 60 aí 66 67 Bom Vamos considerar Peso morto aí De 60 kg Beleza Vamos ver Vamos ver se Só a roupa Está pesada É Quatro arroba Quatro arroba Pessoal Vamos ver se O arra aqui O sistema Mostrar para você A gente está A gente está Só com a mangueira De entrada Do cilindro Dei um ponto de solda Aqui Está tudo pontilhado O bracinho Aqui embaixo Com um parafuso Que não é o dele Deixa eu ver se eu acho Achei lá Um parafuso Que não é o dele É aqui Também Está com um parafuso Improvisado Parafuso Improvisado Corrente Improvisada Tudo improvisado Peso improvisado Improvisado Vamos ver se Agora Ele vai conseguir Levantar O peso Do carioca E do arado Que já é bem pesado Vou abrir aqui E Começou Jogo de bola Jogo de bola Para a gente ver Quanto que subiu O arado Carioca Mais de um palmo Pessoal Olha Subiu bem Subiu bem E eu ainda consigo Regular O terceiro ponto Aqui Entendeu Que na verdade Esse terceiro ponto Meu tem que andar Um pouco para trás Para ele fazer A alavanca De levantar Mais ainda E eu vou fazer Isso depois Vou soltar O terceiro ponto Aqui Que é esse aqui Puxar ele Mais para trás Colocar um reforço Nele Mas é uma chapa Grossa Uma chapa De 6mm Bem reforçado E ficou Levantando Bastante Pessoal Ficou Daria Até para andar Com ele Já assim Sem nenhum Problema Meus amigos Sem nenhum Problema Está quase Na altura Está praticamente Na altura Do engate De carretinha Aqui Ficou Ficou Não Ficou Top Pessoal Ficou Bem interessante Então Aparentemente Pessoal Eu acho Que vai funcionar De boa Show de bola Continue Se inscrever No canal Deixe O seu Joinha Deixe Seu like E nos ajude Aí pessoal 50 mil É a nossa marca E chegando Aos 50 mil Eu quero fazer Um sorteio Para todos Os nossos inscritos Beleza Fiquem todos Com Deus Até o próximo Tchau Tchau Tchau